Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vídeo aqui para o canal, mostrando os ataques de CV9 muito show. Com duas estratégias mais usadas no CV9 e bastante fortes, que é com corredor e com balões, com nalum. Se você gostar, não esquece de deixar o like, seu like é muito importante para a divulgação do canal. Se você é novo no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Vou mostrar para você como foi executado, como fazer as entradinhas aí, para não dar merda. Porque esse ataque tem que ter alguns cuidados, tem alguns cuidados aí, é muito forte. Você vai dar altos PT aí, espero poder te ajudar aí, você que está com dificuldade de PTzar aí no CV9. Essas duas estratégias aqui é fortíssima. Vou começar por esse CV9 aqui, estava bem forte. Esse aqui ele fez uma entrada, para pegar a rainha e o castelo. Porque como você vai atacar com balão, lava e balão, você tem que pegar a rainha e castelo, senão dá merda. E aqui, o que ele fez? Aquele ataque é o que eu acho mais fácil de executar. Ele afunilou aqui com o mago, afunilou isso aqui com o mago, que soltou um gole aqui, para distrair essa defesa, para limpar isso aqui com o mago. Aqui não precisava distrair. Jogou um pulo aqui, e entrou com o rei e a rainha, e pegou o lançador no castelo, para poder entrar aqui. Entrando aqui, tem um acesso para os heróis e a rainha. Aí afunilando, tem que afunilar, senão roda, senão afunilar dá merda. Aí depois ele entrou com os balões aqui, e o lava e o balão aqui, e petesou. Então, esse ataque é bem de boa. Conseguindo pegar a rainha e o castelo, fazendo uma entrada aqui, dá um afunilamento, depois entra nas costas do dispersor aqui, e esse aqui já pega nas costas. Você faz a entrada aqui com o lava e o balão, você entra nas costas desse, e vai rodando aqui, e vem pelas costas desse aqui. Não é muito difícil, você dropa mais ou menos balão, dá para utilizar de boa. Ele usou dois golems, para poder fazer a entrada. O mago aqui está longe de defesa, para você limpar isso aqui, afunilar, sem distrair. Aqui ele usou um bebê dragão, e vai entrar com o golem aqui. Entrando com o golem, ele consegue limpar isso aqui, porque tem defesa batendo, o golem distrai. Aqui ele nem precisou usar mago, o Baby Meme conseguiu. Agora, estando afunilado, ele jogando o pulo aqui, acho que ele derrou esse pulo, poderia ter jogado mais para frente. Agora, estando afunilado, o lançador vai pegar essa torre do mago. E os lançador, entrando aqui para o centro, mais os heróis, finaliza todos os heróis, pega o castelo, e vai ficar afunilado. Aqui, se ele errou o pulo, se ele não tivesse errado o pulo, a rainha, mas o rei tinha entrado aqui, como ele errou, o rei rodou, o rei saiu para fora. Se ele tivesse acertado o pulo, ele teria pegado até essas X-Bestas. Mas, mesmo assim, conseguiu dar uma boa limpada. A rainha pegou legal aqui, olha. Olha, está vendo? Demorou o lançador a abrir, olha. Aí vai perder o lançador de graça. Agora, mais, olha, ficou bem encaminhado, ficou bem afunilado, porque ele entrando nas costas desse dispersor. Esse aqui não vai atrapalhar, olha. É verdade. Agora, entrou com o lava, o lava e os balão, vai dropando, acelera rapidão, se não acelerar, o lava explode e não tanca. O lava vai poder ir tancando. Ele vai curar aqui nessa região, porque tem Tor do Mago. Foi acelerando, o lava vem para essa aqui, antiaérea, e fica distraindo todas as defesas. Como tem Tor do Mago, que dá dano para a área, ele vai usar uma cura, olha. Porque esse aqui, o Mago, ele irrita e acerta todos os balão, porque os balão andam junto. Olha, olha, curou ali certinho. Essa aqui ia dar um problema, mas quase que ela tinha pouca vida. Chegando ela aqui, ele vai acelerar aqui, olha. Chegando a Tor do Mago. Para pegar ela rapidão, porque se ela der dois hits, já derruba os balão. E aí, pertesou. Agora, só a limpeza ali, olha. Um servinho para limpar. Ele derruba essa aceleração. Mas, pertesou tranquilo. Esse aqui é o mais fácil que tem, que eu acho. Porque você faz uma entradinha, não é muito difícil fazer uma entrada. Faz uma entradinha para pegar o rei, a rainha e o castelo. E depois você caça um lugar melhor, fugindo o dispersor. Uma lateral, que você fazendo uma entrada, já vai dando um afunilamento. Você entra no outro canto. E dropando certinho, é PT na certa. O ataque com o corredor foi nesse layout aqui, olha. Layout complicado, esse aqui se vacilar. Só tira uma estrela. Ih, rapaz. Você vê que está bem no centro e tem esses compartimentos aqui, olha. Como, esse aqui é estilo Lalum. Se você vai atacar com o corredor, você tem que fazer uma entrada para você pegar a rainha e o castelo. Pegando a rainha e o castelo, a chance de PT é altíssima. O que ele fez? Ele usou um mago aqui, olha. Que como não tem talões de defesa e um baby. Usou o mago aqui, olha. Para afunilar esse aqui. E ele entrou com o herói, o golen, o lançador do castelo e o rei e a rainha. Abriu aqui o quebra-muro. Para poder pegar... Ter como pegar a rainha. E já pegar o castelo. Só que aqui, ele demorou a abrir e desceu. O rei e a rainha desceu e entrou só o lançador. Ele deu uma cagada extrema porque... O lançador forçou esse muro, pegou a XB, forçou o muro e pegou a rainha. E de pegar a rainha, sonou o castelo. Tinha um DG elétrico. O DG elétrico veio para o rei e a rainha aqui, olha. E a rainha conseguiu pegar. E ele dropou os rogs aqui, olha. Ele soltou tudo assim, olha. Eu não gosto de utilizar assim, olha. Só está em linha. Eu gosto igual pegou aqui, olha. E eu entrar com um pouco aqui. Outro pouco aqui, olha. Porque aí eu vou curando. Ele vai entrando junto. Ele soltou tudo em linha assim, olha. Aí fica mais complicado para você utilizar a cura. Você entendeu, velho? Mas mesmo assim deu PT. É muito forte esse ataque. Pode treinar aí que é PT na certa. Só que tem que pegar a rainha e o castelo. Não adianta. Se você não conseguir fazer uma entrada e matar a rainha e o castelo, já era. O rei nem tanto com o corredor. Porque o rei só bate no corredor. Só mata ele quando o corredor para para pegar alguma defesa. Aí o rei vai dar dano neles. Agora a rainha não. Correndo ou parada, a rainha rita e mata. Então o rei nem tanto. Mas se tiver como pegar também é bom. Mas a rainha é principal, olha. Está vendo? Afunilou. Porque estava longe de alcance de defesa. Soltou dois golems. Aqui eu acho que esses dois golems juntos não foi bom. Porque só um já bastava para tancar. Vai abrir, olha. Vai abrir aqui, olha. Só que como não tem condição aqui. Abriu, mas não tem condição dentro aqui. O rei e a rainha descer, olha. Vai rodar, olha. Não tem condição, olha. Ele demorou para entrar com o lançador. O lançador quase rodou. Mas deu sorte que estava longe. Aí ele veio para a X-Besta. E dele pegar a X-Besta, o lançador vai pegar a rainha. Ele deu uma cagada extrema aí. Porque se não pega a rainha, tinha dado merda na certa. E dele esforçar aqui, olha. Para pegar a rainha, ele acionou o castelo. Olha, acionou o castelo. Ele ainda conseguiu pegar... Jogou o veneno, né? Usou o poder da rainha e conseguiu... Congelou. E conseguiu pegar o DG elétrico. O herói dele está bem fraco ainda. Olha, conseguiu pegar. Se não pega o DG elétrico também, ninguém tinha dado merda. Está vendo? Eu teria entrado aqui, olha. As torres do Mago estavam distraídas. Eu soltava um monte aqui, olha. E um pouco aqui. Porque aí eu ia curando, olha. O bolo. Ele soltou tudo espalhado. Mas mesmo assim deu PT, olha. Porque aí ele foi... Um pouco veio para cá e um pouco foi para... Para cá, olha. E ele conseguiu curar. Mas esse ataque é muito forte. Olha, ainda tinha mais uma cura aqui para o centro, olha. Torre do Mago é um perigo para o Corredor. Porque ela dá dano... O Torre do Mago dá dano para o ar. É igual o Balão. Como os Corredor andam junto... O dano pega eles tudo de uma vez só. É a verdade. Ele está vendo? Ele ficou bem puxado o ataque. Se ele entra aqui, olha. Quando o Golem estava aqui distraindo as duas, todo o Mago. Se ele entra com um monte de Corredor aqui e solta um pouco aqui, olha. Aí eles caminhariam junto e dava para você ir curando eles tudo de uma vez. Com uma cura só. Aí fechou. Esse ataque é muito forte. Pode... Faz uma entradinha. Se a Rainha estiver difícil de pegar, faz uma funila, faz uma entradinha. Cai para dentro com os heróis. O lançador do castelo. Pega a Rainha e pega o castelo. Aí você dropa em uma lateral que é GG. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Só você treinar aí. Pede desafio no seu clã. Faz aprender a fazer afunilamento. Fazer as entradinhas para pegar o castelo e a Rainha. Você vai imitar. Não esquece de deixar o like. Se o like ajuda demais a divulgação do canal. Se inscreva no canal e você não é inscrito. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis.